Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Já deixa aquele likezão aí pra dar aquela moral pra gente Isso não te custa nada e ajuda muito a gente E se de repente você caiu de paraquedas aí no nosso humilde canal Tá curtindo aí o nosso conteúdo Se inscreve aí no canal, marca o sininho de notificação Galera do lado de cá o Julião, esse é o canal Julião Panda Nós esperamos te ajudar por aqui Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar tirar uma dúvida de uma galera Que está usando o Mantis Pro Instalou, ativou, mas não está conseguindo adicionar os botões Eu estou aqui no PUBG Isso acontece em qualquer jogo Eu estou fazendo no PUBG porque é um jogo que eu sei onde está a área de treinamento Entendeu? Então vamos lá Eu vou tentar adicionar um botão aqui Vou colocar aqui no A E vou tentar adicionar um botão aqui Posso apertar qualquer botão no controle que não vai adicionar Vou fechar aqui, embora já tenha os analógicos E mesmo conseguindo adicionar os analógicos aí Não funciona, o controle não funciona Pessoal, eu fiz isso daqui de propósito Eu já sei o motivo pelo qual esse controle não está funcionando Esse aqui é o Ipega 9156 Eu vou trocar Aqui, é o Ipega 9156 E ele não está funcionando ainda no Mantis O motivo é simples Bem simples Pode ser que seja esse o seu problema Pode ser que você esteja conectando o seu controle de forma errada E aí o aplicativo não reconhece o controle Ele aparece lá no aplicativo Eu vou mostrar aqui Ele aparece aqui no aplicativo Aliás Está conectado, mas ele não aparece no aplicativo Pode ser que apareça Pode ser que não Então já vamos resolver esse problema aqui Já vamos matar essa charada Aqui, eu vou aqui nas minhas configurações Pode ser que o seu problema seja esse Existe uma configuração, perdão Específica para que esse controle Funcione aí No Mantis Tanto no Mantis como no Joy U No Panda Você precisa Ouça para chegar nas configurações aqui Eu vou aqui no Bluetooth Perceba que ele está aqui conectado 9156 conectado Eu vou desligar o controle E vou cancelar o pareamento Cadê você aqui 9156 Cancelar o pareamento Ó Junião Mas qual que é a forma? Qual que é o pareamento correto? Galera O ideal é você olhar no manual do seu controle Ah, mas eu comprei usado Eu perdi o manual Né Dá uma olhadinha na internet Ah, mas mesmo assim Então Por padrão Em 99% das vezes Você conecta usando X mais Home Mas preste atenção Tem gente que vai aqui Segura o Home primeiro E depois Segura o X Aí não adianta nada O primeiro comando é o X Mantém pressionado o X assim E liga o controle no Home Perceba que começou a emitir um sinal Ele já apareceu aqui Vou pedir para emparelhar Já emparelhou Agora vamos voltar lá no Mantis Ele já apareceu aí Com o controle conectado Vamos lá no PubD Vamos ver se ele vai Responder Aos comandos aí Tá aí Tá Usando a lógica Estava adicionado Vamos adicionar um botão agora Ó Vou fechar esse RT aqui Vou excluir ele Vou adicionar ele de novo Mais uma vez Cliquei no ART Já apareceu na tela Vou arrastar para aqui Ah, mais um botão LT Eu vou adicionar agora Mais Mais LT Já apareceu na tela aí Vou arrastar para aqui Ah, eu quero adicionar o X agora Mais A Botão X Já apareceu aí na tela Vamos arrastar Então pessoal Pode ser que o seu problema Seja simples assim De resolver Se você conseguiu ativar o aplicativo Tá Lembrando que Para quem tem um Xiaomi Que é o meu caso Existe uma configuração Que precisa ser feita Lá no modo desenvolvedor Já vou mostrar Para vocês Tá Aqui eu vou mostrar Aqui ó Eu não sei onde está O botão de tiro Porque está transparente A minha tela Assim que eu jogo Vou arrastar aqui Tá aqui ó Deixa eu ver se eu consigo ver Alguma coisa Aqui o botão de pulo Deixa eu ver se eu consigo ver A mira A mira é um pouquinho Aqui para cima Botão de pulo Tá Vou dar OK Ó Pulou Mirou Atirou Então Tá aí Pode ser que você só tenha errado Na forma de conectar O controle Então faça esse teste Aí Tá Aqui deu um bugzinho Muito comum no Xiaomi Também Tá É por causa das configurações Dos botões aí Tá bom Mas esse não é o caso Então Eu vou mostrar para vocês agora Para quem tem um Xiaomi Para quem não tem um Xiaomi Está jogando em qualquer outro aparelho Pode ser que você resolva dessa forma Tá Agora Se você está conectado da forma Corretíssima aí Né Usando X mais Home Conectou E mesmo assim não está funcionando E seu celular é um Xiaomi Pode ser que seu problema Seja esse aqui ó Vamos lá nas configurações Mais uma vez Você vai no modo desenvolvedor Tá Configurações adicionais Modo desenvolvedor E Depuração USB Tem que estar ativada Senão o aplicativo não vai ativar Tá vendo Esse instalar via USB E depuração USB Configuração de segurança Esses dois aqui ó Eles tem que estar Ativados Tá Se você nunca ativou isso aqui Quando você For ativar Ele vai pedir para você Logar na sua conta da MIUI Ah eu não tenho conta da MIUI Você vai ter que criar uma O próprio celular O próprio sistema Vai te dar um passo a passo De como você consegue Fazer isso daí Aí você ativa Se o seu Aplicativo Estiver ativado Fatalmente Quando você ativar Essas duas opções aqui Vai perder A ativação Isso é Normal Tá Belezinha Isso é 100% normal Você ativa de novo Refaz o teste Se você está usando O Panda Gamepad Você até consegue Adicionar as teclas Os botões lá Mas o controle Não funciona Pode ser Tanto pela forma De conexão do controle Quanto Por essas opções aqui Então faça o teste aí E depois me dê um feedback Que ó Junior Eu fiz aí Resolveu Fiz aí Não resolveu Pessoal O vídeo foi esse aí Tá Eu espero que eu tenha ajudado Alguém aí De alguma forma Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus A gente se encontra aí Com certeza Em um próximo vídeo E eu Fui